Muito bem, amigos do Vidas e Velocidade, nós estamos no litoral norte de Porto Alegre com toda a equipe do programa e do canal para uma pequena aventura off-road. Nós estamos com a concessionária Rã Savaral pilotando as picapes Rã 1500, 2500 e 3500. Nós, especificamente, estamos numa 1500, mas há participantes que estão pilotando picapes 2500 e 3500. A Savaral está fazendo um sábado de aventura que começou às 15 horas no Espaço Savaral, na Praça de Atlântida, na Avenida Central da Praia. E nós vamos no destino da Cascata Pedra Branca, mais ou menos 100 quilômetros ali da Praia de Atlântida. Estou aqui com o Guilherme Roquete e começamos agora pela BR-101 Antiga, o início da jornada, ainda em processo de piso asfalto. Mas nós vamos também passar por pisos de terra, com pedras, com rios, pra deixar rios e outras aventuras off-road que o Chacal vai nos proporcionar. Bom, Fernando, a gente está a bordo da Rã Classic. Esta aqui é uma Rã 1500, que foi, de certa forma, relançada. Porque a Rã Classic é baseada em uma geração anterior da Rã 1500 e que foi, então, agora, relançada de uma outra maneira, com alguns itens a mais, com umas pequenas mudanças. Mas que voltou, então, a ser fabricada e está chegando agora no Brasil via Stellantis. É uma caminhonete, mais uma vez, a gasolina, como são a maioria das Rãs. Aliás, a Rã 1500 só vem a gasolina, porque tem a Raible e esta aqui. As outras, sim, a Rã 1300 e a Rã 2500, essas são a diesel, mas essa aqui é a gasolina. Eu acho que a primeira impressão que a gente tem dessa caminhonete aqui, Fernando, pra mim, que estou, por enquanto, aqui no Carona, é justamente aquela impressão de que, opa, ela é silenciosa, não tem barulho de diesel? É verdade. É verdade. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro que eu quero destacar uma coisa, Guilherme, que eu sempre brinco, que a Rã, assim como a Ford F-250, pra mim, não é a picape, é um mini caminhão. Com certeza. Que as proporções são gigantescas. Aliás, uma paixão norte-americana. É um carro difícil de estacionar, difícil de andar em perímetro urbano. Mas é uma caminhonete confortável, silenciosa, segura e ultramoderna. Pelo menos, esses são os quatro conceitos que eu poderia adiantar pra ti, pros espectadores. E a gente também percebe que essa caminhonete, ela é muito luxuosa, mesmo sendo hoje a porta de entrada da Rã, que é aqui, a Rã Classic. A gente tem aqui um painel só no toque, tem um aplique imitando madeira na lateral da porta, o trinco aqui, ele é cromado. Essa parte central aqui do painel é bastante interessante, porque tem vários apliques e a gente vê uma qualidade no acabamento, no caixa das peças, muito boa. Então, pra o ocupante também, é interessante. E aqui tem umas coisinhas legais, olha só. O volante, ele tem um aquecimento, com esse botãozinho aqui. E os bancos, eles podem, tanto o motorista quanto o carona, podem ser refrigerados. Ele pode ventilar ou aquecer. E um outro detalhe que a gente já tá utilizando aqui é o GPS nativo dessa bicamera. Porque a gente já programou aqui o nosso destino sem fazer pareamento de celular, sem fazer nada. E lá na tela central do painel, ele já tá aqui espelhando o direcionamento, né? As setas ali, o caminho que a gente tem pra seguir. É, ele tá, inclusive, sobremujando o computador de bordo, que é consumo quilometral de rodada e tempo de viagem. E é interessante, né, Felô, que essa caminhonete, ela já tá nos dando as orientações aí no GPS integrado. Essa caminhonete, ela consegue... Vamos deixar ela falar um pouquinho, né, só. Claro. Essa caminhonete, ela consegue, nesses percursos que a gente tá andando aqui, dentro dos limites de velocidade, 70, 80 km por hora, ela desabilita por uma parte do tempo metade dos cilindros e acaba ficando um pouco mais econômica. Por isso que eu tô até achando que ali tá em litros a cada 100 km, né? 10,5. Mas se a gente tá gastando 10 litros a cada 100 km, então estamos fazendo o quê? 10 km por litro. Agora, pra esse tipo de condução, ela tem um consumo moderado pro tamanho do carro. Agora, se quiser acelerar, bom, aí muda de figura, né? É, aqui é um motorzão, é um motor V8, né? E o motor V8, a gente sabe que bebe mais que nós em festa de virada de âmbito, assim, né? Mas, por enquanto, ó, tá inclusive aumentando, 10.6 e tal, quer dizer, tem que depois fazer o cálculo exato pra ver se ela realmente tá correspondendo à expectativa de um consumo razoável, que, aliás, não é o objetivo dela, ser econômico. Toca um pouquinho mais, vamos acompanhar o pessoal lá, vamos ver como é que ela se sai aí. Bom, já deu pra sentir aqui, até que pra mim que tô no carona, né? Rapidinho chegamos a 150. É, não, e é interessante o seguinte, quem tá no carona consegue sentir um pouco, eu imagino aí no motorista. Como é que foi a sensação? Muito boa, te gruda no banco, né? Nós agora saímos do asfalto. Já entramos no circuito off-road e eu quero, antes de nós começarmos a falar, eu e o Guilherme, sobre o comportamento da picape nesse piso de terra e pedra, dizer que eu fiquei muito feliz, muito surpreso, de forma positiva, com o comportamento dinâmico dessa Ram 1500, no asfalto. Ele é tranquilo, é silencioso, é seguro, é confortável, o banco é muito gostoso, né, Guilherme? E agora a gente começa a sentir um pouco, logicamente, que o desnível do piso, mas agora é uma condição natural de um off-road. E lá no asfalto, ela chegou a fazer, então, 8 km por litro nesse percurso. Verdade. em velocidades bem baixas ali, de 80, 90 km por hora, dentro dos limites até 100 km a gente andou, mas chegou nessa média de 8 km por litro. O que eu percebo aqui, Fernão, que a gente está dirigindo aí, pode confirmar ou não, é que, claro, em todo o percurso de pedra, ela vai sacudir. Com certeza. Mas tem um conforto aqui dentro, né? Tem, tem. Tem conforto. Ela é agradável, do guiar, eu não sei, depois nós vamos trocar, né, porque nós estamos indo para a cascata e depois, no retorno, quem vai fazer o mesmo trajeto, só que no sentido contrário, é o meu piloto de teste, o Guilherme Roquete. Eu estou me sentindo, apesar dessa mexida que ela dá, de maneira bastante tranquila, bastante confortável. É porque, muitas vezes, os carros, eles estão adaptados para rodar na cidade. Então, para sair na estrada, às vezes, a gente precisa abaixar um pouquinho mais o pneu para a pedra não dar tanto soco no carro, enfim. Mas, assim, nesse percurso, a gente até colocou a tração 4x4 aqui e tirou agora. E eu não sei, Fernão, se tu notou aí alguma diferença, mas aqui no Carona, nós estamos no 4x2 agora. Estamos no 4x2. Mas, na hora que estava no 4x4 ou para cá, eu não notei diferença nenhuma no comportamento. Até porque nós estamos dando bastante devagar, Bastante devagar. Nós estamos andando aqui agora a 30 km por hora. Entende? Então, a gente precisaria fazer uma avaliação nesse carro num off-road um pouco mais rápido. Claro. Onde você possa, inclusive, ver o comportamento, como é que ela faz nas suas saídas de curva com o 4x2, perdão, ou o 4x4. Sim. E como a gente precisa fazer voltas fechadas como agora em que a gente vai entrar aqui para fazer mais essa travessia de rio, é melhor estar com a picape solta no 4x2, porque no 4x4 ela pode acabar forçando, ainda que tenha muitos dos sistemas automatizados, de compensação, de rotação, de cada eixo. No 4x4 ela vai forçar um pouco mais. Então, para esse percurso aqui em que a estrada está plana, eu acho que está bem adequado andar no 4x2. por enquanto não. Até porque o nosso líder, Mor, o Chacal, que é o homem que faz esses roteiros e é um dos mais experientes do Brasil em roteiros lá por outro, ele já nos disse que ele vai nos avisar quando devemos usar o 4x4, não só em função do tipo de terreno, mas também por segurança para que as rodas traseiras não atirem pedra nos carros que vêm atrás. Agora, uma coisa que eu notei ali quando a gente passou por aquela ponte estreita é que ela é grande e tem que tomar cuidado com as proporções dela. Com certeza. Principalmente porque se a gente vai andar em trilha, como a gente está agora, a trilha não vai ser uma autoban larga, vai ser uma estrada fechada, apertada, pequena. Exatamente. Então, nesse ponto, a dimensão mais avantajada da Ram exige mais habilidade do motorista. É verdade. Até porque a gente não pode confundir estrada vicinal com trilha. Exatamente. É completamente diferente. No estrada vicinal você anda em piso de terra, mas é uma estrada, ela tem largura, ela tem condições que lhe proporcionam mais segurança. Trilha? Trilha é para uma aventura. Agora, então, vamos ver como é que a gente vai se comportar e como ela vai se comportar um pouco mais adiante quando a gente estiver se aproximando do destino final e aí for utilizar o 4x4. Mas, até onde a gente sabe, tem algum trecho para a gente atravessar por dentro da água. Estou na expectativa. Será que não é aqui na frente? Não, não é. Aqui ainda tem um pontilhão. Mas aqui, olha só, aqui é mais um ponto, per lá, eu tenho que, a gente precisa um pouco dessa atenção. É óbvio que o pontilhão é mais largo que a Ram, mas olha ali, não é tão mais largo assim. Eu vou até esperar para mostrar para o pessoal. O Miller está filmando, não é um pontilhão super largo, mas... E daqui de cima parece que ela vai ser fora. a picape absorve pelo menos 80% do espaço dele. Com certeza. Com certeza. vai até quase o chão, hein? Agora ela vai fazer um X aqui na frente. Vamos ver a habilidade do Ferlauto no 4x4, porque o que acontece aqui, os sulcos, eles estão de lado, estão atravessando aqui. Então, vamos ver como é que ela vai se comportar. Olha só, ela faz um X, aí tem que subir o lado direito e o esquerdo depois. Enquanto isso, ela vai fazendo o X, olha só. Veículos de velocidade ultrapassou a barreira. E aí, Ferlauto, como é que foi essa sensação? Maravilhoso! Eu aprendi tudo com o Chacal. Muito bem, brincadeira, a parte, né, Guilherme? Mas o comportamento, né, bota a... o sistema... 4x4 reduzido. E ela é segura, é segura. Eu já fiz outras oportunidades, eu tive outras oportunidades de fazer testes iguais e realmente eles surpreendem no comportamento, porque tem uma segurança fantástica. segunda travessia de rio que o Ferlauto vai fazer, essa aqui um pouco mais longa. sacode bem mais do que a outra, mas o engalho é reduzida, engalho tem a reduzida que... e a passagem sacode bastante, ela é segura, as pedras firmes, mas sacode bastante. Essa já foi a orientação do Chacal. E aí, Ferlauto? Vamos lá. A caminhonete já está com a tração reduzida? Já está com a tração reduzida, já estamos descendo, dando uma margem de distância para o parceiro da frente. Tem que ir mais... Já senti as pedras embaixo. Vamos pegar um pouquinho para a esquerda. Ó. Lá vamos nós. Conforme ele disse, ia sacudir. É um terreno totalmente adverso para qualquer carro comum. Com certeza. E vai tocar embaixo algumas pedras, com certeza. mas já estamos no final, né? Já estamos chegando no fim. Muito bom. Vamos lá. E aí, Guilherme? Assumiste o controle da picape Ram 1500 no off-road. O que você está achando? Pois é. A primeira sensação é que ela chacoalha por causa da suspensão macia, né? Tem outras picapes que elas são mais duras, mais firmes e a gente sente mais o soco. Mas essa aqui, ela tem um conforto maior. Acho que é a primeira coisa. E segundo, que normalmente quando a gente faz destes de picape aqui no canal, né, Ferlau? São todas elas a diesel. E aqui não. A gente tem uma 4x4, uma 4x4 raiz a gasolina. E isso diminui também o ruído do motor. Então, para esse tipo de passeio é interessante. O que a gente percebe nessas trilhas mais fechadas, agora a gente vai conseguir abrir um pouco, é que a rã é grande. Então, quando precisa fazer uma volta, desviar de algum buraco, a gente precisa ir com uma certa cautela. E como o capô é muito comprido, olha só, agora eu já não consigo enxergar o obstáculo para baixar, Então, para esses eventos falta um pouquinho de uma câmera na frente, é por isso que a Rebel nova, né, 1500 nova, também nos ajuda. Porque aqui, por exemplo, tem uma pedra em cada lado. Eu já alinhei a picape antes para entrar na ponte. E a ponte é estreita. Então, olha só, a gente passa mais, vamos dizer assim, no tato do que no visual. Mais conhecendo mesmo a picape, as dimensões e sabendo o que a gente está fazendo do que olhando de fato, né, Fernando, para aquilo que a gente está fazendo. Ou seja, para conduzir a rã, especialmente aqui no fora de estrada, exige uma habilidade. É, haja vista que nós, na primeira era vinda, nós tivemos alguns dos participantes que tiveram dificuldades, por exemplo, no cruzar os rios. Exato. Por falta de habilidade para conduzir naquela condição mais radical. Exatamente. E aqui, a gente estava descendo, como a gente está em um comboio, a gente não pode parar. Mas se eu estivesse sozinho, além de eu estar usando aqui o 4x4 bloqueado, então ela está 50% na frente e 50% atrás, eu teria usado o 4x4 reduzido, inclusive, para descer e para passar pelas pedras. porque com isso, a gente está ouvindo a orientação aí do Chacal aí na frente, mas com isso eu não precisaria ficar fazendo o que eu estou fazendo agora aqui, que é colocando o pé no freio para poder reduzir. Mas claro, para acionar o 4x4 reduzido eu precisaria parar, picar, colocar no neutro, enfim, eu não vou fazer isso porque a gente está no comboio. Ela enfrenta pedra, ela enfrenta sulco com muita desenvoltura, com muita desenvoltura. É muito interessante. e o importante também que me chamou a atenção, o Guilherme, e eu não sei se é em função desta, vamos dizer assim, entre aspas, maciez da suspensão, é que mesmo quando você pega muito baque, os amortecedores não vão no batente. isso é importante ressaltar. Não vão no batente. Não vão. Isso é muito importante ressaltar pela sua observação, é muito importante, porque ela joga, faz o jogo da suspensão, mas em nenhum momento a gente sentiu o fim de curso, nem na hora que estava passando pelas pedras no rio. Isso a gente não sentiu nada. Agora a gente está em um aclive aqui, que é bastante, é bem acentuado, inclusive, tem algumas pedras. Aqui volta aquela questão, o capô é longo, então a gente tem que dar bastante distância para o carro da frente para poder enxergar e ter um visual da estrada. Exatamente, ter o conhecimento do piso, né? Exato. Porque se não, se eu estivesse muito próximo da outra picape, eu não ia estar enxergando por onde ele está passando e daqui a pouco pode ter uma pedra, pode ter alguma coisa que a gente não veja. Nós estamos andando aqui em média a 20, 25 km por hora, porque nós estamos em um passeio. Isso aqui não é uma aventura alto ou louco. Olha o chacal ali com as informações. Não é uma aventura off-road. Então, como a gente está andando em comboio, a gente tem que andar mais ou menos próximos um carro do outro. Porque se você for fazer uma aventura mais radical, essa caminhonete me demonstra que você pode ser até mais agressivo na velocidade. Sim. porque ela é segura sobre todos os aspectos. Sim. Apesar de ter uma caçamba, ela tem um comportamento dinâmico que te mantém com o carro na mão. Tu tem o carro sob controle e isso te passa a segurança. O que, aliás, é muito importante para uma família que saia para uma aventura off-road meio radical. É, eu concordo contigo, Fernando, eu acho que ela vai bem mais. Agora, claro, para aquele percurso que a gente estava ali atrás de mais pedra e tecida e tudo, claro, a gente tem que ir segurando, né? Até para preservar o patrimônio. Até que não é nosso, né? Inclusive. E ainda que o próprio dono vai utilizar ela de uma maneira mais parcimoniosa. Mas, agora aqui, nesses percursos que a gente tem aqui de terra, de areia, enfim, percursos de terra normal, ela é muito tranquila de rodar. Aqui, ó, está a 40 km por hora e a gente não sente essa velocidade, um pouco menos, agora 30 km, a gente não sente essa velocidade, ela passa por essas pedras mais elevadas de uma maneira muito suave, muito tranquila. É realmente um camionetão, né? Que a gente sente assim, ó, que o filtro de obstáculo que a suspensão passa na cabra dentro é muito bom. E eu prefiro, para o meu uso, aqui, manter a tração 4x4 bloqueada, porque assim ela anda mais firme, mais agarrada. Mas, a gente pode fazer a transferência aqui, ó, agora para o 2W, eu não sei se eu vou notar muita diferença agora aqui. Nós não estamos em velocidade para notar a diferença. Mas, assim, suavemente, a gente pode até perceber que com o 4x4 ela fica mais presa, Fica mais agarrada no chão. Exatamente. Para esse tipo de condição aqui em pedra e com o aclive, eu prefiro manter o 4x4 bloqueado, que é o que a gente está aqui, vamos fazer isso de novo. Já bloqueei ele de novo. Interessante que é, essas mudanças de 4x2 para 4x4, a gente consegue fazer ela com o carro andando, né? É, até 50 por hora. É. O que a gente não pode fazer é a mudança para a tração reduzida. Aí, essa sim, essa a gente precisa parar o carro, colocar o câmbio no neutro, alinhar o volante, fazer todo o processo. Mas isso é o padrão de todos os carros, né? A tração reduzida a gente não consegue fazer com ela em movimento. Estamos de volta aqui em Atlântida, quase em Capão da Canoa, depois de ter dirigido a Ram. O que você achou, Pedro Alves? Gostei da experiência. A Camionet me surpreendeu porque a gente tem uma visão, de repente, inicialmente, negativa pelo tamanho, pelas proporções da Camionet. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Ela é muito comprida, ela é muito alta e ela é muito larga. Mas o comportamento dinâmico dela, Guilherme, é espetacular. Ele não transmite nenhuma insegurança ao motorista ao guiar um mini caminhão como esse aí. Quando a gente anda em estradas, por exemplo, aqui como a Estrada do Mar, que é pista simples, mas acabam passando dois carros na mesma faixa, ou em estradas de pista simples e vai entrar, por exemplo, em uma ponte, realmente, quando a gente pega pela primeira vez uma caminhonete como essa, a gente sente uma certa diferença e precisa ter um pouco mais de atenção. mas depois que a gente se ambienta e fica mais familiarizado, a gente está verdadeiramente num carro de luxo que tem capacidade de enfrentar off-road e ir muito além do asfalto, né? É verdade, é verdade. É um carro que vai satisfazer você que tem, por exemplo, um espírito esportivo e, de repente, a sua companhia que tem um espírito mais social, mais relax, relax, entende? Porque ela tem um comportamento maravilhoso off-road e tem um comportamento maravilhoso on-road. E, além disso, ainda tem a experiência de estar dirigindo um motor V8 super potente que, quando a gente precisa retomar, precisa ultrapassar, ele está sempre à disposição e que, ao mesmo tempo, se torna dócil quando a gente está andando em velocidades de 80 km por hora porque o carro desliga alguns dos cilindros e consegue economizar combustível. mas não é muito que a gente terminou com 15 ou 16 litros a cada 100 km. A conversão vai estar embaixo no G7. É verdade. E uma outra coisa para encerrar, meu amigo. Primeiro, obrigado pela companhia de você e do Milha, mas uma outra coisa para o amigo espectador que, eventualmente, tenha potencial financeiro para comprar uma picape dessa. Ela impõe respeito em qualquer trânsito. Não tenha dúvida. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade porque toda semana tem vídeo novo com notícias e os nossos testes. E ativa o sininho. Ativa o sininho. E aí